O Serviço de Hiperbárica da Santa Casa de Maceió promoveu o primeiro simpósio alagoano de medicina hiperbárica. No programa, temas como os efeitos fisiológicos do oxigênio hiperbárico e sua contribuição nas doenças infecciosas, usos clínicos e resultados práticos de oxigênio hiperbárico, entre outros. Tem sido um prazer muito grande trabalhar na construção desse evento a muitas mãos. A gerência de ensino e pesquisa tem trabalhado com a gerência de marketing em unidades externas e com todo o corpo que constitui o Serviço de Medicina Hiperbárica para trazer os nossos convidados para acolher a todos vocês e para que nós tenhamos essa noite agradável, cheia de ciência, mas com muito carinho para todos vocês. Dos sete princípios que a Santa Casa escolheu para atuar, os sete valores, dois deles estão bem presentes aqui hoje, eu diria. Inovação, porque a Santa Casa sempre está trazendo novos serviços e a parceria com a hiperbárica é um exemplo disso. E um outro princípio que é ensino e pesquisa, que está muito presente aqui, fortemente presente aqui. E a Santa Casa não é a dor que ela vem se destacando no cenário estadual, no cenário regional e no cenário nacional. E eu acredito a esse destaque não só em inovação, mas em conhecimento. A Santa Casa realmente investe em conhecimento, investe em ensino, investe na capacitação de todas as pessoas que fazem o hospital. E esse evento é a materialização disso que a gente está falando. O primeiro efeito que eu tenho, fisiológico, do oxigênio hiperbárico é justamente a hiperoxigenação. Onde, em condições normais, eu tenho a partir do capiraco cerca de 40 micro de difusão do oxigênio. Quando ele passa a respirar o oxigênio hiperbárico, a 2,5 ato, isso vai para 240 micro. Ou seja, eu consigo fazer com que esse oxigênio atinja uma área maior de tecido. E se eu imaginar que esse tecido, ele pode estar sofrendo com uma hipóxia, por exemplo, um esmagamento, uma queimadura, ou está tendo uma infecção de partes morais muito potentes que consome o oxigênio, eu consigo, primeiramente, na hora da oxigenação, é equilibrar o regime de oxigênio desse tecido. Quando a gente quer incorporar uma nova tecnologia, é muito difícil. Porque a maioria de nós não temos conhecimento sobre essa tecnologia, sobre essa terapêutica nova. Há sempre uma grande desconfiança sobre isso. Será que isso funciona? Eu vou apresentar mais custo ao sistema, eu vou onerar. Mas o Vinares colocou aqui muito bem, isso é um tratamento adjuvante. Ele não é o principal, mas ele agrega muito na terapêutica de muitos doentes. Onde você consegue ter uma melhora muito mais rápida, você melhora muitas condições, algumas patologias que trabalham com uma isquemia importante, ele ajuda a reduzir isso e melhora as condições fisiológicas. E eu consigo ter um resultado melhor, com uma diminuição até de diminuição de procedimento cirúrgico, de procedimento cirúrgico mais evasivo. No tempo que o Pinhais era médico, no começo da vida dele, a gente pegava um Furnier, a gente fazia colostopia, fazia um deputamento extenso nesses pacientes. E hoje a gente não precisa fazer nada disso, a gente coloca esse paciente precocemente na câmara hiperbárica e você consegue um resultado espetacular sem precisar ser tão invasivo como o José. Tem ocasiões em que a hiperbárica seria um tratamento padrão. Por exemplo, no caso da doença do menúmero, doença descompressiva. Aí o tratamento principal é com a gente, com a hiperbárica. Eu acho que esse serviço de terapia hiperbárica aqui em Alagoas tem nos dado um resultado muito importante para os nossos pacientes, principalmente aqueles que a gente vai lembrar sempre do nome, que são os pacientes com complicações. A gente acaba não lembrando dos pacientes que não complicam, mas os que têm alguma complicação, a gente lembra o nome, sobrenome, o restante. E eles são os mais beneficiados com esse tratamento. O que a gente percebe, a gente começa a assistir às aulas e aí vem, puxa, isso aqui é uma coisa legal, isso aqui serve para tudo, não tem efeito colateral, é oxigênio. Eu vou usar agora para tudo que aparecer aí que eu não souber tratar. Mas o que fica de missão é que é um tratamento muito importante quando bem indicado e é adjuvante ao tratamento principal, que é cirúrgico, adjuvamento, antibiótico, acho que é a solução de ficar. Obrigado. 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 Obrigado.